Eu acho que todo artista, tanto músico como artista, atores ou pintores, a busca é esse lugar onde não há o pré-concebido. A criança não tem vocabulário, a criança não tem palavra, a criança tem imagens, a criança tem sensações, a criança tem som. Isso seria maravilhoso se a gente conseguisse manter isso para sempre, sem tentar traduzir essas emoções. A música eu acho que é um pouco por aí, eu acho que é essa fronteira onde não há explicação. Logicamente a gente estuda a música e tenta compreender tantas possibilidades que tem, mas a música tem uma coisa só, que é aquela coisa que mexe com tudo, não tem onde entra, onde sai, é um complexo todo, que compreende provavelmente toda coisa orgânica e esotérico junto. E são essas sensações que não têm palavra. Música 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 Música